Vamos analisar agora a música. Aí você que está aí, ao invés de você prestar atenção, como eu estou falando, você vai prestar atenção no buraco da minha roupa. Não é verdade? Você vai prestar atenção no buraco da roupa. É vocês. A maioria das vezes vocês vão viver com este nível de terapêutica. A minha confortável roupa de medígua. Quem aí não tem uma confortável roupa de medígua para vestir em casa? Veste. Todo dia praticamente. Não é verdade? É verdade. Bom, vamos analisar a música. Chove, chuva. Do senhor Jorge Beijó. Não é verdade? É verdade. Bom, gente. Eu sei o que eu estava acontecendo porque eu estava lá naquele dia. Bom. A nega dele lá, né? Estava com o cabelo lento de pranchinha. E aí ele estava jureado com ela por conta de alguma coisa que aconteceu lá. E aí o que aconteceu? Presta atenção na lista da música. Chove, chuva. Chove sem parar. Daqui a pouco ele fala. Por favor, chuva ruim. Não molhe mais o meu amor assim. Cadê o nexo? Mas aí uma explicação. Qual é a explicação? Me deu a explicação porque ele estava lá naquele dia. Bom. Ela estava lá de pranchinha com o cabelo dela maravilhoso. Só que aí eles se chatearam. Ela saiu revoltada de casa. Se picou para a casa dela. Saiu da casa dele para a casa dela. E aí, quando ela virou as costas, ele disse. Chove, chuva. Vá. Chove sem parar. Que era para poder a chuva molhar o cabelo todinho. Porque ele estava com raiva dela. Aí ela olhou para trás cheio de ódio. Quero dizer, vou terminar esse relacionamento. Quero mais saber. Aí, quando ela olhou para trás, ele disse assim. Por favor, chuva ruim. Não molhe mais o meu amor assim. Quando ela se picou, ele disse. Chove, chuva. Chove sem parar. E por aí vai. A explicação da música de Jorge B. Jove, chuva. Um beijo para você.